O nosso andar, a nossa sinodalidade, o nosso caminhar junto foi o tema que nós discorremos em 2023 e que isso precisa ficar bem firme em nossas mentes. Caminhar juntos, nós precisamos estar juntos, precisamos estar em comunhão. O Frank falou uma coisa aqui interessante, da questão de mudar o mundo e eu lembrei de uma parábola que eu vou contar para vocês. Certa vez, um determinado cientista que vivia preocupado em elaborar a fórmula para mudar o mundo. Nessa trabalheira dele, ele ia para o laboratório da NASA, quando chegava em casa ele tinha um escritório e praticamente só cumprimentava a mulher e os filhos, entrava para o laboratório em particular dele e fica lá estudando horas e horas, não dava tempo para a família. Uma dessas vezes, ele tinha um filho de 7 anos de idade, quando ele chegou, ele abriu a porta, o garotinho pulou dentro do escritório antes que ele fechasse a porta e começou a perguntar. Aquelas perguntas que é próprias para a criança, né? E ele, para se livrar da criança, pegou o mapa-monte, uma tesoura grande e cortou a tesoura. Cortou o mapa em pedacinhos pequenos, entregou para o garoto e entregou um tubo de cola e diz para ele, cola esse mapa aí, é, monte esse mapa aí. Aí o garotinho pulou e disse, pai, não ficaria melhor com fita transparente? Aí ele disse, tá bom, pegou a fita transparente e entregou. Aí ele falou, agora vai ficar sossegado, ele não vai montar isso aí. Aí foi cuidar da favela, passou presa dele, não, foi 10 minutos. O garotinho chegou e disse, pai, tá aqui, o mapa. Aí ele parou, pensou, disse, mas meu filho, como que você conseguiu montar esse mapa nesse tempo récord, se você sequer conhece o mapa? Pai, o mapa eu não conheço, mas eu conheço o homem. E eu percebi, quando se dá a porta do mapa, ele nem soube dizer no verso, disse, disse, do outro lado, tinha a figura de um homem. Então eu montei o homem. Entenderam o bora da história? Se queres mudar o mundo, muda o homem. E para mudar o homem, é necessário começar por quem? Por mim. Eu preciso mudar para que aceite o meu amigo e dê o exemplo para que ele também mude. Foi porque falou na mudar o mundo e eu entrei nessa parábola porque eu achei interessante. Mas o nosso assunto é manual, né? É isso? A estrutura. Vê como eu estou atravessado aqui? Bom, meus queridos irmãos, a estrutura do texto dos homens, nós... Já o conhecendo, nós vamos falar rápido porque nós temos tempo limitado, então nós vamos lá. Eu vou começar, eu normalmente começo por baixo, pela base, para chegar em cima. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar de cima para chegar até nós. O movimento do texto dos homens, a estrutura, o organo abrama, do nosso texto, começa com... C.I.B.B. Nós temos a C.I.B.B. Que tem um bispo referencial para o texto dos homens, que ele não atua somente no texto dos homens, mas é rainha. Ele tem todos os textos dos homens que houver, ele é o referencial. Que é o Dom Gil Moreira, lá de Minas Gerais. Dom Gil Antônio Moreira, se não me falha a memória. Nós temos também uma secretaria nacional do texto dos homens. E que nós temos agora, para nossa sorte, um novo secretário nacional do texto dos homens, que é o nosso querido, conhecido, Padre Agilírio. Ele era assessor, o nosso Nodete, foi agora para a secretaria nacional. Subiu o imposto a partir agora, dia 22 de fevereiro. E nós temos também um coordenador nacional do texto dos homens, que é a coordenação nacional, que é um leigo. E nós tivemos também o prazer de conhecê-los, quem participou do nosso terceiro congresso. que ele esteve conosco aqui, o Feitosa. E aí nós temos o assessor irregional, que também é um padre, que por enquanto o padre Agilírio está acumulando, mas deve vir outro, para assumir que a carga é pesada para um só. E aí nós temos...